Fala aí galera do canal novo aqui, Frango Maromba, se inscrevam no meu canal, esse é o primeiro vídeo do canal Então por mim muitos mais vídeos sobre treinos, hoje eu fiz os treinos de costas, bispos, beleza? Amanhã é perna, não sei se vou gravar, mas depois amanhã é feito, daí vai sair gravação aí Então vocês veem o meu treino aí, tá sempre treinando, evoluindo junto com vocês no canal, beleza galera? É nóis! 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 É nóis!